Billy e Hugh sequestraram o Translucidor. Queria te fazer umas perguntas sobre o trem-balo. Por que acha que eu saberia de alguma coisa? Mas se eles acharam que seria fácil fazer um super-herói falar... Vamos matar ele? Acho que a gente vai aqui brincar de booksconder. Eles vão descobrir que o buraco é bem mais embaixo. Por favor, não me engana. Sábado após Bake Off Brasil. Eu sou invencível! The Voice, um produto Amazon Prime Video no SBT. E aí